Eu sou assim como você vê Tem que ter um jeito doce no olhar Tanta magia é natureza Que vem de longe, vem do mar Vem com alegria que a tristeza Não impediu de sonhar Agora a vida com certeza Tem um segredo pra contar Vem me dizer que a luz acesa É toda a beleza da vida Eu sou assim como você vê Eu vou assim como Deus manda Pra saber de mim tem que ter Um jeito doce no olhar Pra saber de mim tem que ter Um jeito doce no olhar Tanta magia é natureza Que vem de longe, vem do mar Vem com alegria que a tristeza Não impediu de sonhar Agora a vida com certeza Tem um segredo pra contar Vem me dizer que a luz acesa É toda a beleza da vida É toda a beleza da vida É toda a beleza da vida Eu sou assim como você vê Eu vou assim como Deus manda Pra saber de mim tem que ter Um jeito doce no olhar Pra saber de mim tem que ter Um jeito doce no olhar Eu sou assim como você vê Eu vou assim como Deus manda Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Legenda Adriana Zanotto